Esse aí é o 2-100 que vai competir com o Cometa das Águas. Vai ter o raio do Haiti, viu? O raio do Haiti! E agora o oponente do Cometa das Águas. Como é? Amanhã o 8 vai sair mesmo? Vai dar a volta ao mundo? Olha Alex, você anima? Começando aí por Quarentinha, o Timoneiro, Charles, Papa, Marcelo e Cidinho. O 8 vai sair amanhã, Quarenta? Com essa garagem ninguém sabe de nada. Como é Alex? O 8 sai amanhã. Você é esperto, hein, cara? E Valdo, você treine, viu? Que certeza! E o Veto, graças a quem tá, né? Depois melhora. Treine que o Truvão Azul está aí, viu? Eu sou cangueiro, cara. Se anima, cara? Tô animado. A idade é foda, mano. Bora, 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 bora. Poxa, embora agora só tem dois pra pegar, né? Olha o outro dois cem aí, o oponente do Truvão Azul. Olha o outro dois cem aí, o oponente do Truvão Azul. Bora, dê um sorriso nessa câmara. Esperamos esse Truvão Azul chegar. Pra semana ele estará nas águas. O momento mais esperado do treino. Ou o barco no cavaleto. Ei! 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 Ei!